Rafael, tocando agora com o Betinho, fez a jogada individual, a bola vai chegando, cobertura do Anselmo, tirou a defesa, atenção, entrou dentro da área, Betinho vai fazer o gol, bateu, é show! É show! É show! É show! É show! É show! É do Morro Velho! Enlouquece o lado rubro-negro dos cristais, Betinho! E desce o time do Morro Velho, lançamento para o Léo Mineiro, entrou dentro da área, é para fazer o Léo Mineiro, é show! É show! É do rubro-negro dos cristais, é do Morrusca! Lançamento para o Jô, avançou o moleque da base, é liso o menino, entrou dentro da área, atenção Jô, parou, girou, vai fazer o gol, bateu, é show! Gol! 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 Do Morro Velho! Elo, você merece muito esse título! A bola viajando, atenção é show! Gol! Do Nacional! Gabriel Centravante, diminui a diferença, 3 para o Morro, 1 para o Nacional! Não!